A Prefeitura de Montes Claros entregou à população o Corredor Radial Leste. Essa importante obra inclui o recapeamento completo da Avenida Dulce Sarmento, a construção da ponte sobre o Córrego das Melancias, a pavimentação e urbanização da Avenida Antônio Lapetá Revelo e da Avenida Independência. Seis quilômetros de avenidas interligadas, diminuindo em um terço o tempo de deslocamento de 70 mil pessoas de uma grande região da cidade. Corredor Radial Leste. MOC é um lugar de mobilidade urbana e qualidade de vida para todos. Prefeitura de Montes Claros.